Homem é baleado em plena luz do dia no centro de Cabo Frio. Crime aconteceu em uma das ruas mais movimentadas da cidade. Operação da Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra suspeitos de homicídios ligados ao tráfico de drogas em campos. Na capital, mais prisões. Na segunda fase da operação, os intocáveis. Policiais militares e civis são acusados de integrarem milícia que atua na Zona Oeste do Rio. Marinha do Brasil monta base operacional em Taperuna para ajudar cidades atingidas pela enchente no Norte e no Noroeste do Estado. E ainda, a ação conscientiza moradores de Cabo Frio no Dia Nacional da Visibilidade Trans. Quinta-feira, 30 de janeiro, seu SBT Cidade começa agora. Olá, boa noite. Começa agora mais um SBT Cidade, então. Vamos até encontrar com o SBT Brasil com as notícias mais importantes de todo o Estado do Rio de Janeiro. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente abre a edição de hoje falando dessa notícia. O Ministério Público deflagrou hoje a segunda fase da operação, os intocáveis. Foram expedidos mais de 40 mandados de prisão contra denunciados de integrarem uma milícia que atua em Rio das Pedras e na Muzema, Zona Oeste do Rio. Entre os detidos estão policiais militares dos batalhões de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca e também policiais civis da 16ª Delegacia da Barra. O Fábio Barreto conta pra gente essa operação. Veja só. Até o fim da manhã, esse é o rosto da prisão mais importante, Jorge Luiz Camilo Alves. Ele é policial civil, chefe do setor de investigação da 16ª Delegacia Policial da Barra da Tijuca. A polícia e o Ministério Público dizem que o PM Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco, se referia a Jorge Luiz como o amigo da 16. A prisão foi fundamentada numa conversa telefônica entre Rony Lessa e um policial civil. Os investigadores acusam o chefe da investigação da Delegacia da Barra da Tijuca de atrapalhar a atuação da polícia contra milicianos na Zona Oeste. Na operação de hoje, batizada de Os Intocáveis 2, a Justiça emitiu 44 mandados de prisão preventiva e outros de busca e apreensão contra 45 denunciados de pertencer a grupos paramilitares. Pelo menos, 31 foram capturados até o meio do dia. Toda a ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado do Rio. Os envolvidos são suspeitos de integrar a milícia que atua em Rio das Pedras, Musema e localidades próximas. Quatro procurados, nessa mobilização que ainda teve o apoio da Polícia Militar, estavam morando no Piauí. As investigações mostraram que, pelo menos desde 5 de junho de 2014 até agora, os denunciados sob a liderança de Dalmir Pereira Barbosa, Paulo Eduardo da Silva Azevedo e Epaminondas Queiroz de Medeiros Jr., é o vulgo Capitão Queiroz, praticaram grilagem, construção, venda, locação ilegais de imóveis, posse e porte ilegal de arma de fogo, extorsão de moradores e comerciantes, com a cobrança de taxas referentes a serviços prestados, ocultação de bens adquiridos com atividades ilícitas por meio de laranjas, pagamento de propina a agentes públicos, agiotagem, utilização de ligações clandestinas de água e energia nos empreendimentos imobiliários ilegalmente construídos, dentre outros. Tudo isso sempre com o uso de armas e participação dos agentes públicos, ativos e inativos, da PM e da Polícia Civil, que apadrinhava o crime, possibilitando que o grupo miliciano tivesse informações privilegiadas para manter as atividades ilegais se perpetuando no poder. Os policiais acusados trabalhavam não somente na Delegacia da Barra da Tijuca, mas também nos batalhões de Jacarepaguá e do Recreio dos Bandeirantes. Todas as unidades da Zona Oeste, bem próximas das áreas de domínio da milícia. Para esses agentes, foi pedida, além da prisão preventiva, a suspensão do porte de arma de fogo e do exercício da função. Um funcionário da Prefeitura do Rio, Joailton de Oliveira Guimarães, lotado na Fundação Parques e Jardins, também foi denunciado por pedir ajuda financeira para dar andamento no processo administrativo da instituição em favor de um miliciano. As análises dos conteúdos do celular de Rony Lessa, que foi apreendido com ele em 12 de março do ano passado, foram essenciais para a investigação. Os investigadores descobriram que houve uma intensa troca de diálogos entre ele e policiais civis. Conversas que possibilitaram a prisão do amigo da 16, como era chamado Jorge Luiz Camilo Alves. E aí a gente fica se perguntando, né, como confiar nas instituições de segurança é difícil, né, porque quando as investigações vão a fundo, a gente começa a ver que há pessoas do meio policial, das instituições de segurança envolvidas na criminalidade. Fica difícil, né, como é que se combate o crime, se o crime está partindo também das instituições de segurança. É um problema grave que assola o nosso país, principalmente o estado do Rio de Janeiro, né. Bem nessa daqui, gente, um homem foi baleado no centro de Cabo Frio, ele recebeu um tiro na cabeça na tarde de hoje. Isso aconteceu em uma das ruas mais movimentadas, na 13 de novembro. A vítima é Clemir de Souza Brito, de 61 anos. Ele estava dentro de um carro na rua 13 de novembro, quando foi aí atingido por cinco disparos de arma de fogo. Um dos disparos acabou atingindo a cabeça da vítima. Segundo informações aí de testemunhas que estavam lá no local, esses disparos, eles foram feitos por um grupo de três homens que estavam dentro de um outro veículo. Os suspeitos, eles teriam descido do carro, até conversado alguma coisa lá com a vítima, antes de atirarem e fugirem logo em seguida, né. Foram então aqui cinco disparos de arma de fogo. A vítima foi levada em estado grave para o hospital lá da cidade, hospital de emergência de Cabo Frio, HCE. A polícia civil esteve lá no local, já realizou a perícia, agora investiga qual é a motivação desse crime. Então, tem essa informação. Isso é violência, né, no interior do estado. Imaginem só vocês, essa rua fica ali perto da Praia do Forte, que é uma das praias mais movimentadas durante o verão lá da região dos lagos, em Cabo Frio. Uma tentativa de homicídio assim, na cara do gol, em plena luz do dia, provavelmente, pode ter sido aí uma execução ou também uma tentativa de assalto, né, mas não levar o carro da vítima. Provavelmente, a polícia já deve estar trabalhando com a linha de investigação de uma execução, né, tentativa de execução. Eita, que tristeza, hein. Nosso estado está assim. Não tem segurança, em lugar algum. Intervalo. Eu volto daqui a pouco com outras informações para vocês. Muito bem, já voltamos para todo o interior do estado. Abraço aí para você que acompanha a gente em Angra dos Reis, Paraty, Sul Fluminense, Maravilhoso, Costa Verde. Alô, você de Volta Redonda, Barra Mansa e Tatiaia, que tem Penedo, Distrito Maravilhoso de Tatiaia, Resende. Tudo de bom para você que acompanha o nosso trabalho. Olha, um novo jeito de pagar a propina. Um comerciante, ele diz que entregou dinheiro dentro de uma caixa de sapatos a policiais militares para evitar a presença, a apreensão da mercadoria. Olha, a vítima prestou depoimento à Justiça nesta quarta-feira durante uma audiência sobre esse caso, né. Sete PMs estão presos desde novembro do ano passado, acusados de recebimento de vantagens indevidas. Roda o VT. O depoimento foi durante uma audiência de instrução na Auditoria de Justiça Militar. Um comerciante disse que pagou 12 mil reais escondidos numa caixa de sapato a dois PMs na estação de trem de Madureira. Em novembro do ano passado, sete PMs que trabalhavam na Subsecretaria de Inteligência da Corporação foram presos durante a operação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Material. Na casa de um PM, foram encontrados 40 mil reais dentro do sapato de um tenente. No total, cinco comerciantes da Baixada Fluminense das zonas norte-oeste foram ouvidos. Três confirmaram ter pago propina aos militares. A investigação apontou que eles se passavam por agentes da Polícia Civil para extorquir dinheiro dos comerciantes. O coronel Rubens Castro Peixoto Júnior, subsecretário de Inteligência da Polícia Militar, foi exonerado na época. E aí a gente abriu o jornal hoje falando de uma operação de combate a milicianos onde há policiais militares e civis suspeitos de fazerem parte do esquema e agora vem esse outro crime que é a questão da propina, né? Da propina. E aí é aquela situação que eu volto a frisar aqui. Como confiar nas instituições de segurança? Como entregar, como denunciar crimes? Às vezes você vai denunciar um crime à polícia, você está denunciando o crime àquele que é responsável, que comanda aquele esquema que você está denunciando. Como é que você vai confiar? A Delegacia de Homicídios de Niterói, que também atende a São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, tem um novo delegado, é o Alain Duarte. Ele assumiu aí o posto no lugar da delegada Bárbara Lomba. E ele conversou com a nossa equipe sobre os desafios, que são muitos, dessa delegacia. Veja só. Minha primeira votação foi em Itaperuna, na cidade noroeste fluminense. Por lá eu fiquei basicamente sete meses. De lá eu fui transferido para a divisão de homicídios da capital, onde eu atuei como delegado adjunto. Há dez anos, na Polícia Civil, o delegado Alain Duarte passou grande parte na divisão de homicídios. Nós conseguimos um resultado muito positivo, inicialmente. Nós reduzimos em muito o índice de criminalidade nessas regiões e aumentamos muito também a produtividade. Prendemos muitos autores de homicídios, oriundos do tráfico de drogas. Prendemos autores de homicídios de crimes passionais e prendemos também bandos armados, milicianos, que atuavam cometendo esse tipo de crime. Ele ressalta os desafios para o futuro. É um grande desafio, a tarefa é árdua, é uma delegacia de expressão para o Estado do Rio de Janeiro, para a Secretaria de Polícia Civil. Mas eu me sinto muito seguro de estar retornando para essa casa aqui, porque eu conheço os policiais que aqui trabalham, eu sei do que eles são feitos, a gente tem um material humano de qualidade. Casos como a morte do pastor Anderson do Carmo, dos blogueiros de Maricá e de outros homicídios em Niterói e São Gonçalo, não vão ficar impune, segundo o delegado. A gente vai trabalhar duro, a gente vai ter um ano, uma gestão aí, com muito trabalho e certamente de muito sucesso, porque eu tenho certeza que, acompanhado dos policiais que eu tenho aqui nessa unidade, e do meu diretor, do secretário de polícia, eu vou ter esse respaldo para poder desempenhar um bom trabalho aqui. Na semana passada, Alan Duarte assumiu a especializada, no lugar da delegada Bárbara Lomba. Estar hoje aqui, realizando essa passagem, recebendo a delegacia de uma delegada com uma Bárbara, para mim é uma tarefa de cotone, que é fácil e é difícil. Recentemente, Alan também fez o curso na Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. Ele garante que está preparado para enfrentar o tráfico, a milícia e qualquer homicídio, nas áreas carentes, assim como nos lugares nobres da região. A divisão de homicídios, ela irá atuar em qualquer local, a qualquer hora, desde a mais humilde residência em uma comunidade, até a residência em um local de mais alto luxo. Nós não nos furtaremos a trabalhar dessa forma para promover a justiça. É uma região bastante violenta. São Gonçalo, muitos crimes, Itaboraí, Maricá, realmente é um desafio agora assumir esse cargo. A gente vai acompanhando o trabalho da polícia. É o que eu falo aqui, a gente tem que sempre separar o joio do trigo. Tem os bons agentes, que são a maioria, o bem, ele está sempre em maior quantidade, mas, infelizmente, aquilo que é ruim, o mal, ele se destaca. Eu vou para o intervalo, mas já, já, outras notícias. Fica aqui. Já voltamos. Gente, agora tem sua participação aqui pelo WhatsApp. O Bira está liberando aqui o contato. E aqui é o seguinte. Olha, o verão, a gente já está no verão, você sabe que é a época de maior incidência de doenças causadas pelo Aedes aegypti. E no bairro São Sebastião, em Barra Mansa, os moradores estão preocupados com isso aí, com medo de pegar zika, dengue, chikungunya, por causa dessa cena que você está vendo aí. Isso porque existe uma piscina de uma casa que se encontra fechada nesse estado aí, dessas fotos que foram mandadas para a gente. Muita água parada. Os moradores, eles contaram, a nossa produção, são que o dono vai ali no imóvel de vez em quando, mas não toma nenhuma providência. Os vizinhos desse imóvel, eles disseram que já ligaram várias vezes para a subprefeitura lá do bairro, mas nada foi feito também. A situação se arrasta há meses e a preocupação com a doença só aumenta. Gente, em nota, a gente tem nota aqui, né? Tem. Em nota, a prefeitura disse que nunca recebeu solicitação de visita ao local e que vai mandar uma equipe para poder verificar a situação. A nota disse ainda que o fato de o morador não residir no imóvel, isso dificulta a ação, uma vez que a prefeitura não tem permissão para poder entrar em espaços particulares. Concluiu dizendo que, caso não encontre algum morador na casa, será deixada lá uma notificação para que a visita seja reagendada. Agora, alô, prefeitura de Barra Mansa, num caso desses aí, trata-se de saúde pública, né? Então, vocês podem ir na justiça, só deixar a preguiça de lado, vai aí em algum órgão de justiça, Ministério Público, né? Vai no fórum da cidade e tenta conseguir um mandado, né? Porque você não pode deixar uma piscina dessa, é um caso de saúde pública, é proliferando o mosquito da dengue, pelo amor de Deus. Agora, outras notícias pelo Estado, vamos ao nosso giro. A Polícia Civil de Campos, Goitacazes, realizou hoje a segunda fase da operação refrenata, que visa empreender suspeitos de homicídios ligados ao tráfico de drogas. Pelo menos dois acusados foram detidos no parque-aeroporto. Um carro e uma motocicleta também foram apreendidos. A Marinha do Brasil montou uma base operacional em Itaperuna para ajudar as cidades atingidas pela enchente no norte e no noroeste do Estado. A ação foi determinada pelo Ministério da Defesa e conta com 230 fusileiros navais que distribuíram alimentos para a população. Pelo menos 16 mil pessoas estão fora de casa nos 10 municípios afetados pelas chuvas. O segundo maior navio da esquadra foi enviado para dar apoio às ações de resposta à enchente. Um condutor perdeu o controle do carro e bateu na lateral de uma carreta na manhã de hoje na Via Dutra, na altura de Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro capotou e o motorista que estava sem cinco de segurança foi arremessado para fora do veículo. Ele foi levado ao hospital de emergência de Resende. O motorista da carreta não se feriu. O ônibus ficou com a roda presa em um buraco no bairro Ciberlândia em Barra Mancha depois que uma parte do asfalto cedeu nesta quarta-feira. No momento do acidente, apenas o motorista estava no ônibus e ele não se feriu. A justiça concedeu a três estudantes o direito de fazer matrícula na educação inclusiva da escola SESI BING em Petrópolis. Em caso de descumprimento da determinação, a multa diária é de mil reais. Os alunos foram reprovados no nono ano do ensino fundamental segundo a denúncia da família ao Ministério Público Estadual porque ele não foi levado em conta as necessidades especiais dos estudantes que acabaram passando pela mesma avaliação dos demais alunos. Em nota, o SESI disse que cumpriu a decisão judicial e que efetuou as matrículas. Uma ação nesta quarta-feira, Dia Nacional da Visibilidade Trans, chamou a atenção de quem passava pelo centro de Cabo Frio com a campanha Me Dá um Abraço estampada em cartazes integrantes do movimento receberam mais de 100 abraços com o objetivo de chamar a atenção dos moradores da cidade para a causa. E acabou? Tá certo? Vem chegando o SBT Brasil. A gente volta a se falar amanhã na sexta-feira que é o melhor dia da semana. Fiquem com Deus, boa noite e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.